Música Olá amigos, está entrando no ar mais uma edição do programa Assuntos Cidade, o programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Cavalho. Todo mundo já está acostumado que toda noite a gente recebe um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. Nós vamos começar o programa de essa semana entrevistando o vereador do Partido dos Trabalhadores de Guarujá, o vereador Edilson Dias. Já está aqui do meu lado, estão ajeitando o microfone aqui e já já depois daquele intervalinho comercial que é rápido, nós voltamos para o começo da entrevista. Fique conosco. Música Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347 3º andar, telefone 13 3308 1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129 Sala 309 310 Barueri, telefone 11 2424 8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória. Registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções. O tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Bem, amigos, vamos então dar início à entrevista do programa Assuntos Cidade dessa noite, como eu falei no início, hoje com o vereador do Partido dos Trabalhadores, o PT de Guarujá, vereador Edilson Dias. Aqui eu agradeço a sua presença e deixo um espaço para dar uma boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a você a oportunidade, a Guarujá TV e agradecer a participação de todos os telespectadores do programa Assuntos Cidade que estão nos assistindo nesse momento. E que te dá, e dá a este programa uma grande audiência, com certeza. Obrigado, vereador. O ano de 2015 começa com uma responsabilidade adicional sobre os ombros dos agentes públicos de Guarujá. A questão da renovação da empresa que presta o serviço de transporte coletivo me parece ser uma das agendas mais importantes do ano de 2015. Qual a análise que o senhor faz desse fato em si ou de outras perspectivas para o ano? Olha, Valdir, esse ano vai ser, politicamente e administrativamente, para a cidade, importantíssimo. Nós vamos ter projetos de relevância sendo votados na casa, provavelmente. Embora essa questão da licitação que a prefeita está sendo obrigada, vou dizer mais uma vez aqui, obrigada a realizar, porque o Tribunal de Contas declarou inconstitucional, irregular o contrato vigente com a aviação translitoral e que os primeiros 15 anos vencem agora em junho desse ano e não mais poderá ser prorrogado. Inclusive, eu apresentei uma lei o ano passado, para a gente retirar da Lei 049 de 1999, que é a lei que regulamenta os critérios de concessão do transporte municipal. Eu apresentei esse projeto para a gente acabar de uma vez por todas com a prorrogação dos contratos, que hoje vigora por 15 anos e podem ser renovados por mais 15 anos. Mas, como eu estava dizendo antes, o contrato atual foi declarado irregular pelo Tribunal de Contas e a prefeita é obrigada a fazer uma nova licitação. Então, nós temos que estar atentos a este processo. Inclusive, no que tange ao último aumento da tarifa, que passou de R$ 2,80 para R$ 3,20, um aumento de R$ 0,40, acima, inclusive, do índice inflacionário do período de 20 meses, quando ocorreu o último aumento, eu já entrei com requerimento na prefeitura, solicitando cópia de capa a capa do processo que originou a assinatura do decreto da prefeita aumentando a tarifa. Eu quero cópia de todo esse processo para a gente estudar e nós do Partido dos Trabalhadores já decidimos, já aprovamos no nosso diretório que nós ingressaremos na justiça para tentar reverter esse aumento. Então, esse tema, essa licitação tem que ser feita, voltando agora à licitação, tem que ser finalizada até junho desse ano, para que a gente tenha aí uma nova empresa. Mas eu tenho as minhas suspeitas de que esse aumento, acima da inflação, de R$ 2,80, Valdir, para R$ 3,20, foi assinado pela prefeita, no meu entender, como uma forma... Quem está falando aqui é o vereador Edilson Dias, é uma opinião pessoal minha. Ela aumentou para R$ 3,20 já como o início de um processo estratégico, bem pensado, tanto da aviação translitoral quanto por parte da prefeitura, para favorecer a translitoral em uma possível licitação. Eu vou explicar por quê, Valdir. Todo o processo licitatório, ele se inicia com a elaboração do edital. Edital são as regras que você apresenta, que você externa para todas as empresas que queiram participar da licitação. E nesse edital, em se tratando de transporte público, você tem que colocar o preço da tarifa. Preço atual. Então, o preço atual. Elevou-se para R$ 3,20, coloca no edital R$ 3,20. E quem vence a licitação que vai ser feita nos próximos meses, espero eu? A empresa de transporte coletivo que oferecer a menor tarifa. Então, parte de um teto alto, que é R$ 3,20, e a empresa que oferecer a menor tarifa vence a licitação. Ora, e quem vai levar vantagem nisso? A empresa translitoral já tem a garagem estabelecida no município, já tem os funcionários contratados, já tem a frota adquirida, já tem os insumos, peças adquiridos. Qualquer empresa nova que participe de uma licitação, ela vai ter que implantar uma nova garagem, adquirir ônibus, enfim. Então, o que acontece? Uma empresa, na minha opinião, qualquer empresa de fora que venha, ela vai ofertar um preço, um valor de tarifa próximo aos R$ 3,20. A aviação translitoral pode ofertar um valor menor. Então, eu suspeito que adicionaram gordura neste momento, que mais adiante pode ser retirada essa gordura em face da proposta da aviação translitoral, que uma outra empresa não vai conseguir cobrir, e a translitoral vai ofertar o menor valor e vai vencer a licitação de novo. Para entender esse seu argumento, o preço da tarifa é o primeiro fator preponderante numa concorrente? Exatamente, é o fator principal. Ganha a licitação, a empresa, olha, no edital consta R$ 3,20, que é o valor máximo. Ganha o edital quem oferecer o menor valor abaixo desses R$ 3,20. Vem uma empresa, oferece R$ 3,18, R$ 3,15, R$ 3,10. Aí vem a aviação, oferece R$ 3,05 e vence. A licitação, e oferecendo um preço, um valor menor que os R$ 3,20, aí se você olhar para trás e pegar a inflação desses 20 meses, a tarifa hoje deveria ser de R$ 3,00. Muita gente questionou na época o fato do valor da passagem ter sido aumentado, muita gente às vezes na rede social sem informação suficiente, criticando a própria Câmara Municipal, mas o processo de reajuste não passa pela Câmara. O processo de reajuste não passa pela Câmara. A lei que eu apresentei, e a Câmara aprovou o ano passado, que vai ser objeto, inclusive, de uma discussão mais adiante nossa, o meu projeto de lei consistia em duas alterações. A primeira alteração, acabar com a possibilidade de prorrogação dos contratos por mais de 15 anos, para todas as licitações. E o segundo tema era fazer com que o projeto, um projeto pleiteando o reajuste da tarifa, passasse pela Câmara. A Prefeitura teria que mandar esse projeto para a Câmara, com estudos da Prefeitura, com os estudos apresentados pela concessionária, para a Câmara fazer audiências públicas, com o seu corpo técnico, avaliar. E a gente decidir se daria este aumento e aprovando em que patamar ele seria. Talvez não no patamar que a Prefeita solicitou à Câmara, no patamar inferior. Mas, enfim, esse projeto foi aprovado. A Prefeita vetou, voltou para a Câmara. Os vereadores derrubaram o veto e a Prefeita entrou com uma ação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. E nós estamos aguardando o julgamento do mérito. Nós estamos trabalhando junto ao Tribunal de Justiça para que a minha lei entre em vigor e a Prefeita, no sentido contrário, para que a lei não tenha validade. Esse assunto, vereador, eu vou falar depois porque é mais um ranking, onde agora já foi colocado em um infeliz sexto lugar. Nós já vamos conversar já já. Só para completar essa questão de 2015, nós temos, provavelmente nós teremos também um projeto de relevância para ser votado este ano, porque a isenção aos impostos de ISSQN e de IPTU, 2015 é o último ano. Embora eu tenha apresentado um projeto de lei ano passado para acabar já com essa isenção, mas não foi aprovado pela Câmara, 2015 é o último ano. Então, para que os hotéis continuem tendo a isenção desses dois impostos, a Prefeita vai ter que mandar um outro projeto este ano, para a Câmara aprovar ou não, e se aprovar para ter validade a partir de 2016. Então, este ano vai ser um ano crucial. Obviamente que eu vou votar contra qualquer projeto que isente o hotel, os hotéis, principalmente os grandes hotéis de pagamento de impostos, à medida que todos nós, sociedade guarujainse, arcamos com os custos dos nossos impostos, os hotéis, os grandes hotéis têm que pagar os impostos da mesma forma. O país está vivendo um momento crucial aí de controle de despesas públicas, que não vai se justificar em pleno ano com o esforço coletivo de ela se vencer uma crise econômica que se desenha cruel e pesada, com todas as nuances, conceder isenção para quem pode pagar. Não, e numa cidade como Guarujá, quem estiver assistindo este programa sabe do que eu estou falando. Que existem carências em todas as áreas, não existem recursos suficientes para fazer frente a todas as demandas, e a Prefeitura se dá o luxo de investir milhões nos hotéis. Ou seja, investir por que investir? Porque é no dinheiro que ela deveria receber. Aí quando ela diz, não, eu não quero receber, pode ficar para você, a Prefeitura está investindo dinheiro no hotel. Isso não tem cabimento, nós temos que acabar com isso. Uma atividade econômica que não precisa de incentivo. Principalmente os grandes hotéis. Vereador, só para concluir essa questão do transporte, o transporte público é uma das necessidades mais primordiais do sujeito, precisa do transporte para chegar em qualquer lugar, principalmente ao seu local de trabalho e outras situações. E é alvo de várias críticas no município de Guarujá, principalmente pela ausência de alternativas de transporte. Vários municípios já caíram na real, a gente poderia dizer assim, de implantar esse transporte alternativo para justamente minimizar essas questões, por exemplo, perua e outro tipo de transporte alternativo. A população tem isso no seu íntimo, ela sabe como é que ela poderia, pode opinar e dar sugestões importantes nesse processo. Como que a população pode intervir nesse processo e colocar a sua sugestão? Olha, acompanhando de perto o trabalho dos seus parlamentares. Aquele vereador que você votou, que você ajudou a eleger, tem que acompanhar o trabalho desse vereador, tem que comparecer nas sessões da Câmara, principalmente quando houver votações importantes, porque aqui na cidade você vê, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, a promessa na campanha é a mesma, acabar, nós vamos acabar com o monopólio da aviação translitoral, que era a aviação Guaiúba, aviação Guarujá, aviação translitoral, só muda o nome da empresa, mas a empresa é a mesma. E aqui, enquanto outras cidades acabam com seus monopólios, em outras cidades a população é servida por uma empresa de ônibus, é servida por uma outra empresa de micro-ônibus, é servida pelas peruas de lotação, as vans, são transporte alternativo. Aqui, colocaram todas essas modalidades de transporte no único contrato e deram todo esse direito de explorar ônibus, vans, peruas de lotação, a mesma empresa que a empresa translitoral. Ou seja, monopolizaram tudo, todo tipo de transporte, acho que a gente tem que brigar por isso. Mas a sociedade tem que participar, tem que se articular. O que a gente fala é justamente empresa A, não é por causa da empresa A, é a empresa B. A gente está falando é a gestão de um serviço que é prestado à população que tem que ser feita contente. E você, como o próprio vereador reforçou, e a gente sempre reforça, tem o direito e muitas vezes até o dever de participar da vida política. A pessoa está no ponto de ônibus, Valdir, não, demorou um ônibus, passa o avan e ela pega a van, pronto. É verdade, rapidinho. Tem que ter alternativas, que aí a empresa de ônibus vai colocar mais ônibus na linha, vai dar um atendimento melhor aos seus usuários, para que eles se motivem a serem transportados pelos ônibus. Agora, do jeito que está, você fica no ponto de ônibus, uma hora, uma hora e meia, passou um ônibus, você tem que esperar o ônibus. Ou você pega o ônibus, ou pega o ônibus, você não tem outra alternativa. Então, você fica à mercê da boa vontade e do cumprimento do contrato, que acaba não cumprindo, da empresa que ganhou a licitação anterior. Ainda, o ano letivo, praticamente já começando aí a partir do mês de fevereiro, vencendo aí o feriado do Carnaval, logicamente. E como que está aquela situação da merenda? Como fica aquela situação da merenda, da comissão sobre a merenda? Nós fizemos toda a investigação, requisitamos diversos documentos da prefeitura, ouvimos diversos funcionários da prefeitura, finalizamos essa investigação agora em dezembro, já protocolamos na Secretaria da Câmara o relatório final da merenda, apontando todas as irregularidades e as providências que nós entendemos que sejam necessárias. E agora, na próxima terça-feira, no próximo dia 3, que é a primeira sessão do ano de 2015, esse relatório será votado. Obviamente, algumas mudanças nós já percebemos, viu? Quando a gente começou com essa investigação, só para o telespectador entender, quando a gente começou essa investigação no começo do ano passado, a prefeitura pagava, em um quilo de coxão mole, quase R$ 23,00 o quilo. E olha que a prefeitura compra toneladas e toneladas, R$ 23,00 o quilo. E esse preço foi ofertado pelo frigorífico Guepardo, na licitação que se iniciou em 2013, janeiro de 2013. Na licitação de 2014, o mesmo frigorífico ganhou a licitação e baixou o preço para R$ 14,00. De R$ 20,00? De R$ 23,00 para R$ 14,00. R$ 14,36, ou seja, porque nós já estávamos em curso da investigação. E o boi é o mesmo, né? O boi é o mesmo, o frigorífico é o mesmo. Ou seja, passou-se um ano, o ano anterior era R$ 23,00. Um ano depois, ao invés de subir o preço, caiu para R$ 14,00. E assim, todos os tipos de carne, frango, coxão duro, enfim, músculo, todos os preços despencaram. Então, para mim, assinaram embaixo que a licitação anterior havia sobrepreço, havia superfaturamento. Então, isso, quem vai decidir é o plenário da Câmara. Eu convido todas as pessoas a estarem presentes na Câmara Municipal no dia 3, que é a primeira sessão deste ano, que nós vamos ter a votação do relatório final da investigação em relação à merenda municipal aqui da nossa cidade. Dia 3 de fevereiro, às partidas 15 horas, lá na Câmara Municipal, que fica aí na esquina da Vila Leomil com o Quintino Bocaiuva. É isso aí. O seu pedido é para a abertura de uma comissão para investigar. A abertura de uma comissão processante, não, não para investigar. Nós já investigamos uma comissão processante e faça da prefeita, da prefeita, que a culpada é a prefeita. Se não existe fiscalização na entrega desses produtos, a culpada é a prefeita. Se foi pago preço a maior, como eu te falei agora, a culpada é a prefeita. Se for, por exemplo, a prefeitura adquiriu quase um milhão, gastou quase um milhão com melancias. Sabe quanto a prefeitura, telespectador, quanto a prefeitura pagou por cada melancia no ano de 2013? Em 2013, eu estou falando. Se nós somos no mercado agora, independente do mercado que seja, nós vamos pagar em uma melancia entre 5 a 10 reais. É esse o preço. 5 reais a 10 reais a unidade da melancia. Em 2013, a prefeitura pagou 30 reais cada melancia. E olha que quando a gente vai no mercado, a gente compra uma unidade. A prefeitura comprou 22 mil melancias. A 30 reais cada melancia. Então, o nosso pedido é de comissão processante em face da prefeita, por conta dessa desordem, desses desmandos em relação à merenda municipal. E está aí o porquê que diversos pais, diversas mães puderam acompanhar ao longo de 2013, ao longo de 2014, a falta de alguns produtos no prato da criança que come a merenda aqui na cidade. É o ano de 2015 e está aí começando, está apenas começando e de fato promete. O Programação de Cidade volta já já com mais bloco com o vereador Edilson Dias, do PT de Guarujá. Fica conosco que o intervalo é rapidinho. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos, estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória. Registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções. O tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos. Utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347 3º andar, telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310 Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Bem amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje, entrevistando o vereador do PT de Guarujá, o vereador Edilson Dias. No primeiro bloco, enumerou algumas das ações que os agentes públicos de Guarujá enfrentarão ao longo do ano de 2015. Já nessa terça-feira, dia 3 de fevereiro, próxima terça-feira, primeira sessão do ano de 2015, com a votação importante para aprovar ou não a comissão processante proposta pelo vereador para apurar irregularidades no preparo e na aquisição de bens e consumo para merenda escolar. E também, falamos também no primeiro bloco, sobre a renovação ou contratação de uma nova empresa para prestação de serviços de transporte coletivo. Isso mesmo, uma empresa de ônibus, em Guarujá, que até junho terá que ser ou renovado o contrato, mediante alguma discussão, mas uma nova licitação terá de ser feita. Pode ser a mesma empresa ou não uma outra empresa. E esse é um assunto importante e, logicamente, estará no noticiário aí e nos debates em torno da Câmara. Sugestão do vereador Edilson Dias, você siga ou não, mas que é pertinente. Acompanhe o trabalho do seu vereador. O vereador acompanhe o trabalho do seu vereador e opine no ouvido do seu vereador sobre aquele transporte coletivo que você acha mais conveniente para o seu dia a dia. Leador, outra questão importante que começa, já no dia 1º de janeiro, todos os municípios de Guarujá teriam que começar a enfrentar, que é assumir o PAC de iluminação pública. Ou seja, todos os postos que antigamente eram administrados pelas empresas como o Electro e CPFL, passaram a ser administrados pela Prefeitura de Guarujá, assim como outras cidades, as suas prefeituras. Não se tem notícia do que a Prefeitura de Guarujá planeja para esse propósito. Olha, o Valdir, se não me falhar a memória, não era a partir de janeiro desse ano, a partir de 2014. Aí foi obtido uma aprovação. Tanto é, Valdir, eu vou te dar uma informação. Final de 2013, a prefeita manda um projeto para a Câmara para aumentar a taxa de iluminação pública. Eu vou citar aqui a residencial. Quem tiver a sua conta próxima aí, pode olhar. Para residências, a taxa era R$ 2,88. A prefeita aumentou para R$ 6,00. Embora essa taxa é cobrada na conta de energia, mas quem faz a gestão desses recursos é uma taxa municipal. Então, a empresa de energia arrecada e repassa esse valor para a Prefeitura. Esse projeto aumentando de R$ 2,88 para R$ 6,00, eu votei contra, votei contra, porque eu entendia que não dá para a gente ficar aumentando taxas ou tributos e confiar nessa administração que ela fará uma boa utilização, uma utilização correta desses recursos. Tanto é que em 2014 a Prefeitura arrecadou R$ 6,00 de cada residência do município e a gente não viu nenhuma mudança. As ruas que estavam sem iluminação continuam sem iluminação. As lâmpadas queimadas continuam da mesma forma. A iluminação continua ineficiente na cidade de Guarujá, só que a população passou a pagar R$ 2,88, que pagava R$ 2,88, passou a pagar R$ 6,00. Esse aumento já foi proposto, já prevendo... O ano de 2014 encerrou-se, agora na primeira sessão, ou talvez na segunda, são muitos trabalhos que eu irei apresentar, nós vamos cobrar da Prefeitura as informações em relação ao valor que foi arrecadado no ano de 2014, em relação à taxa de iluminação pública e o destino que foi dado a esses recursos. Onde esses recursos foram investidos? Porque na iluminação a gente percebe que não foi. Então, esse vai ser um dos trabalhos que nós vamos apresentar. É interessante nesse aspecto que algumas cidades podem encarar o fato de terem que assumir a gestão, a gestão desse parque de iluminação pública como um limão, mas muitas estão fazendo desse limão uma limonada. Uma limonada. Aproveitando justamente isso e formando parcerias público-privadas. Exatamente. A gente vai da competência de cada prefeito. A questão que a gente falou no primeiro bloco da Tribunal de Justiça, que vamos explicar depois, para não deixar o telespectador curioso, o Tribunal de Justiça do Estado realizou um anuário, um levantamento de todas as leis que são encaminhadas para a análise do Tribunal de Justiça, para verificar a constitucionalidade ou não daquela lei aprovada nas câmaras. E foi feito um ranking. O Estado de São Paulo tem 645 municípios. O Guarujá ocupa o sexto lugar nesse ranking. Eu vou explicar. São José do Rio Preto, por exemplo, que foi a cidade número um, teve 48 leis encaminhadas lá para o Tribunal para avaliar se eram inconstitucionais ou não. E dessas, o Tribunal considerou que 42 eram inconstitucionais. Ou seja, nesta relação, o Guarujá ficou em sexto lugar. Foram encaminhadas 10 leis para o Tribunal analisar e 9 foram consideradas irregulares, inconstitucionais. O que o senhor atribui a esse tipo de situação? É falta de sintonia? É falta de experiência do vereador? Qual é o processo? Olha, eu acho que é um pouco de tudo. É um pouco de falta de experiência do vereador. O vereador não pode apresentar projetos na Câmara que aumentem os gastos... Mexa com dinheiro. ...que criem despesas adicionais ao governo. E, em muitos casos, acaba acontecendo isso. Mas também existe a má vontade da prefeita. E, no meu caso, como eu sou o único vereador de oposição, ela não tem nenhum interesse em que as minhas leis acabem prosperando, enfim. E, sistematicamente, ela veta as minhas leis. Alguns vetos a Câmara acaba acatando e outros vetos a Câmara acaba derrubando. Aí ela entra no Tribunal de Justiça. Eu vou te dar um exemplo. Eu apresentei uma lei para a gente acabar com a cobrança de 10% dos honorários do REFIS. REFIS é aquele programa de refinanciamento de dívidas que o contribuinte, que a população tem em relação ao IPTU, ISS, QN, enfim. Quando o cidadão ou a cidadã se dirige à prefeitura e faz o parcelamento, é cobrado 10% sobre o total da dívida da prefeitura pagar o advogado, que é funcionário da própria prefeitura, verba de honorários. Então, a minha lei visava acabar com essa cobrança. E esse valor não entra na receita do município, porque é pago à parte aos advogados. Ela apresentou uma petição, entrou no Tribunal de Justiça alegando que eu não poderia ter apresentado aquela lei, porque eu iria diminuir a arrecadação, iria diminuir a receita do município. Ora, mas esses 10% de honorários não é receita do município. Tanto que vai para uma conta específica dos procuradores, dos advogados da prefeitura. Enfim, o Tribunal de Justiça acabou concedendo uma liminar. Nós estamos batalhando agora para o julgamento do mérito, a gente reverter isso e mostrar para o Tribunal de Justiça que os valores que foram arrecadados com esses 10% não é receita do município. Não pode ser aplicado em outras áreas, a não ser depositar na conta dos procuradores a título de honorário de sucubência. Mas como você vai cobrar o honorário de um acordo? Que refiz é acordo. Então, esse imbróglio jurídico, nem sempre a prefeita tem razão quando ela tenta invalidar uma lei como essa. Uma outra lei que eu apresentei foi para que ela instalasse o ponto eletrônico biométrico na rede de saúde do município, para a gente evitar que aquele médico não cumpra o seu plantão ou trabalhe só meio plantão, enfim, ou nem compareça e acaba recebendo, enfim. Ela também entrou no Tribunal de Justiça, mas o Ministério Público Federal de Santos mandou, determinou que as novas cidades da Baixada instalem o ponto eletrônico biométrico nas suas redes de saúde, tanto que em algumas unidades do Guarujá o ponto já está sendo instalado. Então, existe muita controvérsia em relação a esses temas. Exato. Bom, já que o senhor citou o assunto saúde, já que é um assunto pertinente para o programa Assunto Cidade, após a abertura, a instalação da Comissão Municipal de Inquérito, a Comissão Especial de Inquérito, que é o módulo de uma CPI na Câmara Municipal, a Câmara teve o recesso... Entrou em recesso. Entrou em recesso e, logicamente, as atividades da Comissão também sofrem um processo de paralisação. Mas, depois disso, nós tivemos notícias de problemas, inclusive, de estrutura física do Hospital Santo Amaro, notícias em jornal, inclusive, com alguma estrutura física sofrendo danos, aqui na frente de todo mundo, a parte do teto do Hospital Santo Amaro caindo. Tivemos problemas no Perequê, inclusive, ocasionando uma manifestação na última sexta-feira e não tivemos a inauguração do Hospital de Vicente Carvalho. Quais são os passos da Comissão Municipal de Inquérito agora? Então, conforme você mesmo disse, a comissão foi aprovada quase que no final do ano. Nós tivemos aí só três dias para trabalhar. Nesses três dias, nós elaboramos 33 ofícios. Nós despachamos 33 ofícios ainda, antes da Câmara estar em recesso, onde a gente pede para que a prefeita informe toda a estrutura organizacional de cada unidade de saúde do município. Seja uma USAFA, que é a Unidade de Saúde da Família, seja uma UBS, que são as unidades básicas, que sejam as UPAs. Nós temos seis UPAs, que antigamente eram chamadas de pronto-atendimento, depois de pronto-socorro, agora é a UPA, a Unidade de Pronto-Atendimento. E nós vamos querer saber nominalmente quais os funcionários que estão em cada unidade, tipo de função que ele exerce, de que forma ele foi contratado. Nós estamos pedindo cópia do registro de ponto de todos os funcionários durante o ano inteiro de 2014, inclusive comprovante de pagamento desses funcionários, para a gente verificar se os médicos que não cumpriram com seus plantões receberam da Prefeitura e dos médicos plantonistas. Nós estamos pedindo também cópia de todos os prontuários que o médico atendeu. Ou seja, o médico fez um plantão no dia tal, da rede 19 às 7 da manhã, a gente quer todos os prontuários assinados e carimbados, para a gente verificar qual foi a produção desse médico. Quantos munícipes, quantas pessoas, quantos pacientes ele atendeu durante aquele plantão? Para a gente ter ciência do horário que ele começou a atender, ao término que ele deixou de atender e quantas pessoas ele atendeu, para ver se, para a gente verificar, se justifica os pagamentos que foram feitos pela Prefeitura. Porque o que a gente percebe é que não tem controle nenhum. Nós temos um grupo de médicos que trabalham corretamente, cumprem com o seu horário, atendem perfeitamente bem. Só que nós temos um grupo de médicos que fraudam os cofres públicos, porque deveriam trabalhar 12 horas e só trabalham 3 horas, só trabalham 6 horas e às vezes nem trabalham. Então, quando a população chega no Panda Rodoviária ou em qualquer outra unidade, vou citar o caso do Panda Rodoviária, tem lá 5 médicos escalados. E quase sempre nós temos só a presença de um médico ou dois médicos. Ou seja, porque eles combinam os seus plantões e deixam a população sem atendimento. Se tem 5 médicos escalados, a população tem que ter à disposição os 5 médicos, e não o médico apenas. Então, a gente vai... nós vamos investigar isso, nós vamos a fundo. O período de recesso acaba agora no dia 2. A prefeita tem mais 12 dias para responder. E nós vamos nos debruçar e aí nós vamos começar a chamar os médicos para serem ouvidos na Câmara. As pessoas que trabalham na recepção de cada unidade para ser ouvido, para a gente começar a detalhar toda essa problemática e encontrar onde é que estão as falhas e os responsáveis por essas falhas que já vêm ocorrendo há muito tempo. E me parece que ninguém toma nenhuma providência. Esse número que está aparecendo na tela, que o telespectador pode observar, que são denúncias em relação à saúde, é um WhatsApp, é a forma que a Comissão Especial de Inquérito encontrou de receber da população as denúncias e outras informações. Exatamente. O número que está aparecendo na tela é do nosso WhatsApp, que recebe apenas denúncias em relação à saúde. Então, o município... Pode mandar foto, pode mandar... Pode mandar foto, vídeo, gravação de voz, pode. Para que a gente, o município que está nos assistindo, pode enviar, o sigilo vai ser garantido. A gente quer ter acesso a isso, porque a partir da volta do recesso, o próximo passo da comissão, além de ouvir as pessoas que trabalham na área da saúde, nós vamos fazer visitas diárias em todas as unidades de saúde do município. Na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. Nós queremos verificar no local a situação, não só verificar a situação em que a nossa população é atendida, mas também a gente quer verificar as condições que são ofertadas aos profissionais para exercer as suas profissões, que a gente sabe que às vezes também o médico chega em uma unidade de saúde, ele quer atender, quer passar algum medicamento, quer dar uma injeção, e não tem este medicamento, essa injeção, esse produto para ele atender o paciente que ali está. Então existem diversas falhas aí que nós temos que investigar e apurar. Em relação ao Hospital Santo Amaro, não é de hoje que a gente acompanha a crise financeira que o hospital vive, mas a prefeitura injeta dinheiro, o governo federal injeta dinheiro, o governo estadual injeta dinheiro, e o Santo Amaro não sai dessa deficiência nunca. Você passa em frente ao Hospital Santo Amaro, é deprimente, você vê o prédio nas condições em que eles se encontram. Prometeram que iam inaugurar um hospital em Vicente de Cavalho, no antigo Ana Costa, até hoje nada, que inclusive tem muita coisa nebulosa, no meu entender em relação a isso. Eles disseram o seguinte, foi um grupo de empresários que comprou aquele prédio, e nós vamos inaugurar um hospital para atender o SUS, é um grupo de empresários que comprou, aliás, um grupo de investidores, quem investe quer retorno, quer retorno com lucro. Quer dizer, quem foram essas pessoas que investem? Até hoje ninguém sabe. Quem foi esse grupo de investidores que decidiu investir para comprar o Ana Costa e transformá-lo num hospital SUS? Mas quem vai ser o dono dessa propriedade, desse hospital? Vai ser o Santo Amaro? Vai ser a prefeitura? Vai continuar sendo esse grupo de investidores que vai alugar para a prefeitura, vai alugar para o Santo Amaro? Tem muita coisa errada nessa questão, e eu espero que a CPI também possa adentrar nesse assunto e investigar isso também. Se está prevendo o atendimento ao SUS, já está prevendo em receber recurso público lá na frente. Exatamente. Então, é assunto mesmo para ser identificado. Nesse WhatsApp, o senhor recebeu, por exemplo, já foi um dos temas, a foto do teto do Santo Amaro despecando lá. Com certeza. A gente recebeu e recebemos diversas denúncias de médicos que não estão sendo pagos, porque eles querem que os médicos sejam contratados por uma terceirizada, por uma cooperativa que se instalou dentro do Santo Amaro. Enfim, a gente recebeu muitas denúncias de funcionários que não recebem os seus direitos a serem demitidos, os que estão trabalhando não têm o seu fundo de garantia depositado. Enfim, é uma série de... Eu sei que, na minha opinião, a situação da saúde no Guarujá está deprimente. Nós temos que agir. Por isso que eu decidi apresentar esse projeto, para criar a CPI. Uma coisa é você criar uma comissão de representação, enfim. Outra coisa é você criar uma CPI que tem poder de investigação, pode convocar qualquer funcionário da prefeitura, pode chegar em qualquer setor e solicitar documentos, enfim. A CPI tem poderes, inclusive, judiciais. Então, nós vamos investigar a fundo essa questão da saúde do Guarujá e apresentar a você tudo o que a gente apurar e pedir as punições necessárias. Não tenha dúvida disso. E antes de que comece a caça às bruxas, é preciso esclarecer que uma comissão especial de inquérito para avaliar a situação da saúde pública não está querendo atingir o trabalhador da saúde pública. Pelo contrário, é preservar a integridade e o trabalho, o direito de trabalho que eles têm. Preservar os bons médicos que trabalham corretamente, preservar os bons, os bons enfermeiros, os bons recepcionistas. Até porque quem paga o pato da ausência do médico numa unidade de saúde, a família chega com um ente doente, não tem atendimento, espera duas, três horas para serem atendidas, a família fica desesperada. Porque quando você está com problema de saúde na família, primeiro que o lado emocional já fica abalado. E aí, normalmente a família acaba descontando na enfermeira, acaba descontando no recepcionista, que não tem nada a ver, não tem culpa nenhuma do médico não ter ido trabalhar. Ou então, dele ter dividido o plantão com outro profissional, e nisso o número de médicos à disposição da população naquele momento diminui drasticamente. Drasticamente, isso não pode acontecer. Tem que ter uma regra, um acompanhamento, uma fiscalização firme para que isso não aconteça. É um profissional, muitas vezes, em geral, abnegado, que trabalha sob condições... Por exemplo, teve um caso de um menino... Eu queria te lembrar o caso do ar-condicionado agora, que a sala de vacinas teve que ser fechada. E acabaram culpando o funcionário que pôs a placa. Exatamente, teve um caso lá no PDQ, na UPA do PDQ, que, um exemplo, os profissionais que lá trabalham, enfermeiros, técnicos, inclusive a senhora Dona Neuza, que quer deixar um abraço aqui, que faz um trabalho muito bom lá na UPA, dedicado. Só que essa criança chegou numa segunda-feira e não tinha médico. Aí chamaram... a criança já chegou praticamente morta, chamaram o SAMU, o SAMU também veio só com o enfermeiro e não tinha médico socorrista dentro da ambulância do SAMU. Enfim, obviamente a gente já investigou, a criança já chegou morta mesmo. Mas o que fica para a família é o seguinte, a criança chegou lá e não tinha médico para ser atendido. Então, até você provar que a morte não aconteceu por conta disso. Agora, isso é o caso de afogamento, que exige sua massagem cardíaca e ventilação. Isso o próprio enfermeiro faz. E se chegasse lá uma pessoa infartada, que aí é o médico que tem que prescrever medicamento para esse infartado, ele fatalmente iria morrer porque não tinha médico lá. Bom, como nós falamos no início do programa, é um ano que promete. Promete muito. E agradecer muitíssimo. Pelo jeito, nós vamos ter muito assunto para conversar esse ano. Eu que agradeço, Valdir, e agradeço a paciência de todos que nos assistiram nesse programa. Muito obrigado a todos. Agradeço a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo assunto cidade. Uma boa noite a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho